Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100% a gente vai continuar com Battlefield 1 A gente precisa chegar numa trilha ferroviária ali na frente Vocês viram que no episódio passado a gente consertou a BES Conseguiu as velas ali Ela tá bem cabulosa agora, tá tudo sob controle Até agora né Vamos avançar porque essa parte aqui Ela é um tanto chata viu galera A gente precisa Destruir um monte de inimigos Não só soldados que tão andando ali Com bombante tanque Como também outros tanques, tá Então Tá 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 beleza ó Vocês viram que a dica que ele deu é sentar o chicote Ó Rápido Vamos tentar se movimentar bem E partir pra cima Isso Beleza Beleza Já era Legal Vamos lá Vamos se movimentar bem aqui Ó Tem um Um carro Boa Já era Tanque leve Já era o tanque leve A gente destruiu o tanque aqui na direita E o tanque leve Ele errou Tem uma Tem uma arma lá também A gente destruiu Vamos pegar aqui na direita Acho que é bom a gente não ir muito pro centrão ali não Porque os caras tão bem concentrados ali Caraca velho Explosão que foi essa O problema desse soldadinho aqui mano É Eles podem parecer inútil Mas eles tem bomba anti-tanque Ah Aí é foda Isso atrasa muito a gente Tá galera Ó Tem um Tanque pequeno ali Ó Opa Eita Já era Mais um A gente tá meio que tentando aqui Flanquear os caras Seja é tanque Ou seja é soldado Tá Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui né Tomar muito cuidado Tá Parece que não tem mais nada aqui né Este pátio ferroviário é uma boa posição para defender Nós vamos ficar aqui Isso Ó Tentar acertar Tentar acertar Vamos acabar com as defesas dos caras Como assim Então o tanque Aquilo ali Mano Aquele é um tanque Caraca que susto Que eu tomei mano Vamos consertar ele Aproveitar que ele tá atravessando lá ó Dá para a gente dar uma boa recuperada Dá um pre-fire aqui ó Ai não pegou velho Isso Boa galera A gente tá indo bem Vamos tentar continuar com essa pegada Para a gente Ficar mais tranquilo Deixa eu ver como é que tá pra cá Beleza Tem carro pra cá Ai Tanque pequeno aqui ó Caraca Cara que sorte Corrigir Corrigir não Consertar a Beth Cadê o limite aproximando Cadê o limite aproximando Vamos ir direto para Cambrai É só seguir a estrada principal É por ela mesmo que eles vão vir Edwards Encontrem uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem Ah eles tão vindo velho Então Conserta o que daí da Black Beth Aproveitar que não tem cara nenhum vindo Vamos sair daqui velho Não pode ficar exposto assim não Ah lá eles tão vindo pô Ai Cuidado com aquelas linhas de tiro Acabou pra ele Carreira Nossa Não pegou velho Eles vão descer será? Mano tem um tanque vindo Vamos acertar o tanque velho O tanque é o mais Caraca Tá acertando Tá né mano Eita Sai daqui Já era Sai da mira Sai da mira Nossa velho Que tensão Cara É o tanque que tá aqui Ou eles tão usando aquele carro ali Mano Pra Eu acho que é um tanque leve Hum Um tanque leve mesmo Já era Cara Mano Mano vai vir mais tropa Tá de sacanagem Meu Deus Olha lá os tanques velho Caraca velho Mano 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 Vamos sair fora Tá vindo muita tropa Vixi a música até começou Não Sai da cabeça Não Mano Tô O que é o outro? O que é o outro? O que é o outro? Desce, cadê? Desce, cadê? Peraí, velho Quase sobe aí Eu desço Porque quando a gente desce Ela conserta mais rápido Que isso, mano Cara, olha isso O negócio é cabuloso Olha o tanto de inimigo Nossa, eu acertei uma rabita ali Tenham foco, rapazes Estou com alcance Vamos lá Tranquilhe a vista Peraí O que é que leva? Ai, não sai da mira deles Caraca, hein, galera Mano, é muito tanque, velho É muito, muita arma leve, muita coisa É, tanque grandão e tanque pequeno, né Mas pelo menos a gente Pelo menos a gente avançou E a gente só precisa seguir Da parte dos tanques leves, né Vamos fazer a parada acontecer, pô Olha só Estão vindo tudo junto, né, mano Mano, vamos sair daqui Todo mundo chegando de uma vez Ela vai acabar tomando por aqui Olha Vou sair daqui Nossa Caraca, galera Que perigoso Nossa Vou ter que dar as costas pro outro lado Vamos lá, rapaz Continua a atirar Não, vai, continua O problema é que tá vindo de todo lado, pô Cadê o tanque leve? Boa portaria Isso aí Isso aí Toma um goalinho Vamos pelo menos virar aqui, né? Já era, acertamos a traseira Top Agora é só pegar o tanque leve lá Vamos dar só mais uma consertada aqui Que a gente já avança Já lá tá 100% agora Cadê o tanque leve? O tanque leve já era, porra Cadê? Aqui O tanque leve, não perca o hino de vista Esse aí já era Tem mais Você conseguiu Próxima parada Senhor Edward Em movimento Agora vamos Nossa Você está bem? Ele vai tirando gás Como o chico Como o chico Desculpa, Bess Nossa, velho Que louco Nossa, essas trilhas sonoras Meu Deus A guerra é uma coisa complicada Porque tipo assim A gente foi E foi E tentou E tentou E foi Eu acredito Eu acredito Que a vida De muitos soldados Ali Tipo Tentaram Tentaram Conseguiram Vencer vários obstáculos Mas Chega um momento Que tipo Pra nada Parece Sei lá Não pra nada Porque muito da liberdade Que a gente tem hoje É graças aos soldados Mas eu falo assim Caminhamos É foda Vida perdida Pra caramba Mais de 300 tanques Atuaram Na segunda Batalha De Cambride Que da hora Muito da hora Para o Field One Ele soube abordar A guerra De forma extraordinária Muito bom Beleza Eu acredito Que é a campanha Do Histórias de Guerra Continuar É legal Ó Saindo da trincheira Terreno desconhecido Colapso E aço contra aço Ah é Aço contra aço Foram quatro missões De Um conjunto De Na verdade foi Quatro campanhas De um conjunto De missões Tá Que é através De lama e sangue Agora a gente vai Pro Amigos Nos Lugares Certos Que é isso aqui ó Amigos Nos Lugares Certos 2 Lute pela supremacia Aérea como piloto Voluntário do Royal Flying Corps Britânico Legal Eu acredito Que essa segunda Campanha Eu já terminei o jogo Faz muitos e muitos anos Eu não lembro muita coisa Eu acredito Que a segunda campanha Galera Ela é mais focada Na Na parada aérea Tá ligado Vamos encerrar por aqui Porque A gente tenta Fazer A segunda missão É porque é muito longo Galera Então não tem como A gente tenta fazer Pelo menos a primeira missão Da segunda Do segundo conjunto De missões Num episódio só Num vídeo só Pra gente não ficar picando o vídeo Em uma missão só Beleza Eu espero muito Que vocês tenham gostado Obrigado pela força De sempre Se você estiver curtindo A campanha Deixa nos comentários Embaixo também E galera O mais importante É o like De vocês Graças ao like Um bom alcance De like Ajuda no alcance Do vídeo também Trazer mais galera Pro canal Ajuda na visibilidade Do vídeo E isso ajuda muito Na série Na continuação dela Beleza Então fortalece Com o like Deixa nos comentários E convida E seu amigo Pra vir assistir A série com a gente também Beleza Tamo junto Um grande abraço Falou 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 Falou